Nas proximidades do semiaberto, o helicóptero do Graer continuava as buscas por fugitivos. Equipes também davam apoio por terra. Qualquer suspeito era trazido para o lugar para ser identificado. Presos limpavam e retiravam todo o lixo deixado para trás durante o motim. A todo momento, parentes chegavam em busca de notícias. E todo mundo que chega procura informações aqui nesse balcão, mas pouco conseguem. A dona Marlene tem um filho que estava na ala C, uma das alas que fizeram parte desse motim. E a senhora conseguiu alguma informação? Sabe o que foi feito do seu filho? Não, eles simplesmente ontem mostraram três listas. Um de quem foi para a enfermaria, outro que foram transferido. E de lá da ala C não deu nome porque disse que estava tudo bem, não aconteceu nada com a ala C. Só isso que eles falaram. Volto hoje para poder pegar a informação, aí a lista já não está aqui mais. Não sei para onde foi. Eu sei que eles estão um joga para lá, um joga para cá, que ninguém sabe. E como que fica o coração? Uai, como que fica? A gente não sabe o que aconteceu. A gente está todo mundo doido no mundo aí, uai, caçando o filho. Eles falam para ir para o CPP. Vai lá para o CPP e fala para ir para a Goiânia. Vai para a Goiânia e vai para ir para onde? Aí a gente quer informação só, para saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Esse fã aqui é uma tentativa de enxergar alguém conhecido, né? É, tentativa de ver se eu vejo meu irmão, se está aqui dentro, se não está, se está foragido, se não está. Mas fica complicado, não dá para ver. É, fica complicado, não dá para ver. E a lista eles ainda não divulgaram. Não divulgaram. E eles têm a lista aí. Por que não fala para a gente da informação certa e a gente não para ainda a gente? Não é para você que não tem a lista, você tem a lista aí. Maria de Fátima não tinha informações do filho desde a sexta-feira. Eu quero saber onde que ele está. Se ele está lá no APA, como disseram para mim domingo, a diretora do presídio me disse, domingo que ele estava no APA, internado no APA, ou se ele voltou para cá, ou onde ele está. Minutos depois, ela recebeu a pior notícia. Viu pelo celular uma foto do filho morto. O rapaz foi decapitado. Aí a cabeça do meu filho, arrancaram a cabeça do meu filho. Esse povo é irresponsável demais. Direito do mundo, ele não me deixou entrar, disse que ele estava lá no APA, internado, dia de sexta-feira. E agora eles matam o meu filho aqui dentro da cadeia, num semi-aberto, porque já era para ter tirado ele, que tem mais de ano. Isso aqui é verdade. Meio de ano, porque eu estava deixando para tirar meu filho daqui. Nós também conversamos com o detento, que foi até a colônia para levar um atestado médico. Ele não quis mostrar o rosto, mas disse que estava aliviado de não estar no lugar na hora da rebelião. Ele também reclama das péssimas condições do lugar, que vive superlotado. A alimentação estranha nunca foi boa, entendeu? E todos os problemas, sabe? A comida, a água falta. O sistema nosso é muito precário. O motim começou nesta segunda-feira, por volta das duas horas da tarde. A informação é que presos da ala B invadiram, através de um buraco, a ala C. A confusão logo se generalizou e avançou para outras celas. Algumas foram queimadas e muitos presos foram mortos com requinte de crueldade. Hoje a situação por aqui já é mais tranquila, mas segundo os agentes, a todo momento alguns presos chegam para poder se entregar. Na porta do IML de Goiânia, mais gente em busca de informação. A mulher, que prefere não aparecer, estava desesperada. O sobrinho dela cumpre pena no semiaberto e desde ontem, depois da rebelião, ela não sabe onde e como ele está. Ninguém está tendo informação, é o que deixa a gente mais angustiado ainda, né? Tendo parente lá e não saber o que aconteceu. Se está morto, se está fugido, se está preso, se está no hospital. Ninguém está dando informação, então isso aí é muito triste para a família. 11 presos deram entrada na segunda-feira no Hospital de Urgências de Aparecida. Quatro estão se recuperando na enfermaria e um segue em estado grave, sedado e entubado. Os outros já receberam alta. Outros dois feridos deram entrada no Hospital de Urgências de Goiânia, mas apenas um continua internado. Tchau. 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 Tchau.